Oi, gente, aqui é a Vivi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E é o seguinte, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa queridíssima série Minecraft Webidels Tô aqui junto com o Pedro Oi, galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro Seguinte, galera, hoje é o último episódio da série aqui no meu canal Porque o último episódio de verdade vai sair no canal do Pedro Então fiquem ligados que, mano, juro, eu tô... Amanhã, 1h30 da tarde Amanhã? Mas já? Domingão Um louco, cara Galera, é o seguinte, velho Ah, o Minecraft Webidels... Hoje é Salvador, Bibi Amanhã? Hoje é Salvador? Eu vou ficar na minha casa o dia inteiro Eu também, mano, eu vou ficar gravando vídeos Ah, vai, Bibi, vai Vou sim Você vai pra Austrália, assim, sabia, galera? Fica a Austrália? É, Bibi Ah, que acontece, eu não sabia, velho Galera, é o seguinte, mano A série, coincidentemente, deu o mesmo tanto de episódio de Minecraft ao fim Ah, e aí você me pergunta, tá, Bibi? Por que vocês decidiram dar um fim para a série? Porque, mano... É, porque o modpack tá, tipo, muito limitado, tá ligado? Tipo, não tem muitas coisas legais E vocês sabem que o Minecraft ADR tem muita coisa legal pra gente fazer Ah, então a gente tá pensando ainda Óbvio que eu e o Pedro, a gente sempre vai manter esse esquema da gente gravar juntos, né, Pedro? A gente tá pensando já em outro modpack, galera Então fiquem, tipo, de boa, porque vai ter série sim, tá? Sim, fiquem ligados que logo, logo sai uma nova série de Bibi e Pedro juntos, beleza? E hoje, galera, como é o último episódio no meu canal Eu pedi pro Pedro uma autorização especial, não foi, Pedro? O quê? Você não sabe da autorização? Não Eu pedi a autorização assim Ô, Pedro, já acabou, a gente já tem tudo aqui Tudo que a gente conquistou já tá aqui E eu quero muito fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida Que é matar o Mobzilla Pra você que não viu o último episódio, sei lá Eu acho que é melhor fazer outra coisa, então O quê? Já que você quer matar o Mobzilla, que é uma merda Você já deveria pegar todos os itens no criativo Os Vice Short e matar a The Queen Não, a The Queen, Pedro A gente pode fazer isso em outra série, tá ligado? Eu quero matar o Mobzilla É porque eu tô com raiva do Mobzilla, velho Porque a gente tentou matar ele no último episódio Você quer que me matar ele? Sim, calma, aqui não, pelo amor de Deus Esse é o ovo do Mobzilla, Garela Galera, olha isso aqui Pra você que não viu, Garela Pra você que não viu o último episódio, sei lá no canal do Pedro A gente tava vestido de Mulher Maravilha E The Flash A gente tentou matar o Mobzilla Ou a Mobzilla, acho que é o Mobzilla E não deu certo, ele tava muito forte Então agora eu quero me vingar A gente vai pegar os itens aqui no Creative No Creative Que no caso é... deixa eu pegar aqui então Qual que é o BBLP? A Royal Guardian Sword ou a Big Bertha? Mano, a Royal Guardian dá 750 de ataque Porém ela não tem encantamento A Big Bertha dá 500, mas tem encantamento Sei lá, tanto faz Mano, eu prefiro a Royal Guardian Ó, Vivi, interesseira da Royal Pois é, é, interesseira da Royal Tá, você quer matar o Mobzilla com a armadura dele Ou com a armadura Royal Guardian? Vou matar com a Royal Eu também, mano, eu também Não quero nem saber, galera Então, ó, tô pegando aqui Vou pegar também Na série da DR eu tenho essa armadura já Tenho tudo O quê? Na série da DR eu já tenho tudo isso Mano, sabe o que eu queria também? Ah, bom, quer nada Um arco Pega o Ultimate Ball, é o melhor Ultimate Ball? É bom? Melhor que tem, pô Tá, precisa de flecha pra atirar? Não Tá, então eu peguei aqui Um Ultimate Ball Armadura de Royal Guardian E um ovo de Mobzilla, galera Então a gente tem que ir pra um lugar muito longe agora, né, Pedro? Sim, eu vou botar Game Mode 1 Que agora eu posso voar mesmo Dane-se A gente pode Tira a porta Se você pegou O quê? Nada, não Eu não quero fazer aqui perto de casa Porque mesmo, tipo Eu quero ter esse mapa guardado pra mim Sabe, tipo Do Minecraft de vidro, velho É um mapa muito importante pra mim Eu não quero destruir a nossa casa Vamos ir aqui pra esse lado então, Pedro Você é feliz, né? Hã? Você é feliz, né? Eu sou muito feliz, mano Eu realizei duas séries incríveis no meu canal Minecraft de o fim e Minecraft de vidro Você gostou? Já foram 120 episódios, gostei, sim Já foram 120 episódios no canal de série Modpack com o Pedro, galera Olha isso, velho Juro Não tem como, meu Deus do céu Mas enfim, Pedro Ó, vou spawnar o Mobzilla aqui em cima dessa vila Vila? Aham, pode ser, mano Primeiramente, dê seu spawn point Porque a guerra irá começar E a gente vai ter que lutar com todas as nossas forças, Pedro Tá bom? Já tem spawn point Vamos que vamos lá Vai ser moleza, eu acho Vai ser moleza Toma ar, hein, velho Vou pegar até capiroto pra garantir Capiroto? Eu não vou pegar capiroto, não, mano Eu vou ficar só no solinho Só no solinho Vamos lá, então, Pedro Oh, yeah 3 2 1 Spawner Ai, meu Deus Ai, meu Deus Olha isso, Pedro Eu tô voando O duro é que ele é chato de matar Esse é o problema É, o duro é que ele fica atacando coisa Nossa, dá pra atacar Caraca, dá pra atacar muito o Ultimate Ball Só que eu não tô acertando ele É, complicado acertar ele Nossa, o duro é que eu não consigo voar, mano É muito chato esse armador por causa disso Ai, demônio Calma aí, eu tô chegando Tô chegando, uma bisilha Tá achando que é quem, parça Calma aí Deixa eu chegar perto de mim É junto de mim Tô ajudando, tô ajudando, tô ajudando Ah, filha da mãe Filha da mãe Sai Tô atacando Tô atacando, Pedro Tô atacando, Pedro Meu Deus Meu Deus Olha que ele tá vazando, Pedro Olha que ele tá vazando, Pedro Tô batendo Tá ali Tá batendo, tô batendo Olha, tem 4 mil de vida Vou até baixar o som do meu mine Pra não Calma aí Tem 4 mil de vida Calma aí, calma aí Tô pegando É só pegar na barriguinha Só pegar na barriguinha atrás, ó Só pegar na barriguinha Gordinho, bonitinho Pega na barriguinha dele, ó Pega na barriguinha dele, ó Pega na barriguinha dele, ó Pedro Olha aí que armadura chata Que não fica voando Tô atacando, Pedro Tô atacando, tô atacando Quanto de vida que ele tá? Mano, ele tem 3 mil e pouco ainda Ele tá fugindo da gente Pedro Tá, essa raba dele quando fica pra trás Que é a rabetânia Rabetânia Calma aí, deixa eu tacar Tem que jogar exatamente na raba dele, Pedro Calma aí, calma aí, calma aí Ah, você não tá vindo pra cima de mim, né O monstrengo Ajude-me, please Tô preso Você tá preso aonde? Calma, o que que é aquilo? O que? Tem uma árvore Eita, gente Eu tô falando, mano Olha aquela árvore ali, galera Que estranho É uma árvore viva, Pedro Ah, sim Calma aí 1.500 de vida 3.600 Ele tá aumentando a vida Tá aumentando a vida? É que ele tá correndo Esse arregão Tá achando que é aqui Pra correr, parceiro Calma aí, tô chegando nele Tô chegando nele Eu quero dar uma espadada Com a minha Royal Guardian Swords Ele vai dar rabetando em você Olha aqui, filho da mãe Tô chegando, tô chegando, parceiro Tô chegando, parceiro Você não vai achar que você vai matar, não, né Você não vai achar que você vai matar, não, né Volta aqui Para de fugir Para de fugir, arregão Ah, ele deu uma rabada Você consegue chegar perto dele? É, é só você ficar longe da raba dele Sai, sai Eu não Sai, sai Caraca, ele tá recuperando a vida, Pedro Nós precisamos de reforço, Pedro Agora, eu vou ter que apelar Tô marcada Tô marcada Tô marcada Calma Vamos que vamos, Pedro Meu Deus, ele tá destruindo o mundo inteiro Imagina ele chegar na nossa casa Nossa, eu chogo Eu chogo também, velho Morra, filha da mãe Morre Volta aqui Volta que o meu dedo Ele vai dar rabada Ele vai dar rabada Eu não quero que você der rabada, não Eu não quero que você der rabada, não Volta aqui Tô com a meta understaff aqui, ó Toma, toma, toma Volta aqui, monstro Volta aqui, monstro Sai Mata, mata, Pedro Mata, Pedro Tem que dar uma bundinha dele, Pedro Estou tentando Estou tentando também Calma aí Volta aqui, parceiro Eu não consigo chegar perto dele Ele é o filho da mãe Ele corre Ele só corre de mim, Pedro Ele tem medo dos meus poderes Ah, é Tá com o enderpeel Olha Coma na água Coma na água Vem, vem Ele tá destruindo o mundo inteiro Ele tá destruindo o mundo inteiro, Pedro Ele tá destruindo o mundo inteiro, Pedro Toma, toma Toma, toma Toma o combo Toma o combo Toma o combo Toma o combo Toma o combo, parceiro Toma o combo, parceiro O que você tá usando? A Thunderset? Aham Boa, Pedro Boa, Pedro Chega mais perto Chega Chega Acabou a sua brincadeira por hoje, parceiro 2.900 de vida Bora que a gente consegue matar, Pedro Eu acredito na gente Bora Toma Toma na barriga Nossa, consegui tirar muito com a espada Eu vou pegar uma enderpeel também, velho Pega porque ele fica correndo, mano É muito ruim jogar sem enderpeel com ele, galera Com ele dá impossível sem enderpeel, parça Pronto Toma Nossa, sem enderpeel não te dói em nada Obrigada, derpeel Você é burra, né? Você não precisa matar os outros Tom, 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 tom Nossa, ele tá Caraca, ele tá comigo na boca Ele tá comigo na boca Caraca, 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 caraca Toma filha da mãe Vai, Vivi, mata, Vivi Toma, filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Calma Toma na barriga Toma, toma Você acha que você vai matar, parceiro? Você acha que você vai matar, parceiro? Calma aí Ele tá recuperando a vida, Pedro Não deixa, Pedro Não vê Não deixa Vai lá, vai lá, vai lá Toma, 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 toma Toma aí Meu Deus Ele é muito forte, Pedro Me ajuda Toma, toma na bunda Toma na bunda Toma na bunda Vamos, Pedro, vamos Tô indo, tô indo Quanto de vida que ele tá? Duas mil e pouco Caraca, mano Nem que a gente tá moeda Que a gente não consegue bater nele Ele é difícil, mano Ele é chato, velho Calma aí Calma aí Calma aí Mano, eu quero a armadura da Mulher Maravilha Eu vou pegar a armadura da Mulher Maravilha, Pedro Wonder Woman Vou pegar a Wonder Woman Galera Eu vou matar o Mobzilla De Wonder Woman, velho Calma, calma Vai, voa nele O que eu vou fazer? Vem! Vem, 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 vem Nossa, eu morri Morri pesado Calma aí, calma aí Ele tá indo pra você casinha, Pedro Tá nada Tá sim Tá 300 pontos daqui Não deixa Então mata O Céu O Dura que tem que chegar nele, mano Calma, 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 calma Calma que vai dar tudo certo Vai dar tudo certo, senhor Pedro Senhor Pedro Nossa, ele tá acabando com a vila dos vampiros Ele tá indo pra nossa casa, Pedro Ele tá 200 metros da nossa casa Pedro Tira ele daí, Pedro Vamos dar a volta Vamos dar a volta Nossa, o Dura está neblindo agora Como acharam uma Mobzilla cheia de neblina, Pedro Ele tá destruindo tudo Ele tá destruindo tudo, Pedro Calma aí, calma aí Que eu vou te matar, parceiro Eu vou te matar, parceiro Caraca, ele tá destruindo todo o castelo O castelo é do lado da nossa casa, Pedro Sério? Sim Toma, toma Tem que dar na perna Tem que dar na perna dele Vai, Vivi Toma Toma Ai, tô conseguindo, tô conseguindo, Pedro Ele tá com pouca vida Ele tá com metade da vida só Então vai Toma, toma Cadê ele, mano? Lá na frente, tá lá na frente Ah, peraí Cadê ele, Pedro? Hã? Cadê o Mobzilla? Não sei, cadê Perdi ele de vista Também Aqui, achei, achei Ah, morri Dá spam punch aqui, pô Pronto, 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 pronto Filha da mãe Filha da mãe Você vai morrer Você vai morrer antes de chegar na minha casa Tá maluco chegar na minha casa? Calma Aê, saiu da neblina Quanto tempo falta? Ah, ele saiu da neblina? Aham Quanto que falta, Pedro? Ah, não sei Ele ficou longe Ele tá comendo Volta mil, volta mil Volta um quarto da vida dele Calma, Pedro Tá com lá os centros Vamos, vamos Reto final, Pedro Vamos matar ele Vamos Rápido, rápido Oitocentos só Nossa Vai morrer agora, parceiro Vai morrer agora, parceiro Peguei o Interpill de novo Dane-se Calma aí Toma, toma, toma Toma, toma, toma Nossa, vai dar essa Abada na mãe Olha isso, velho Olha Mano O businho chega perto, Pedro Tá com 700 de vida 700 de vida Falta muito pouco, galera Vamos que vamos Wonder Woman Versus Mobzilla Vamos que vamos Mulher Maravilha Só pra falar É porque eu sou inglesa Ah, sim Entendeu Meu Deus, cadê nossa casa, Pedro? Ele tá perto da nossa casa, Pedro Nunca quis citar Nossa casa tá 400 metros daqui 400 metros é muito pouco, Pedro Toma, toma Filha da mãe Cadê, cadê, cadê Bora, bora, bora 500 de vida 500 de vida, Pedro Toma, toma, toma Meu Deus, não consigo chegar perto Que ele me dá uma pesada 400 400 de vida Vamos, Pedro 200, 300 Bora 100 100 de vida Vai morrer Vai morrer Toma, 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 toma Toma Cantei Boa, Pedro Boa Queio de Mobzilla Deixa eu ver Meu Deus, olha esse chão, galera Olha esse chão É, Mobzilla Scale Tem bloco de diamante Mobzilla Scale Carne pra caramba Osso pra caramba Olha isso aqui, galera Peraí que eu vou mostrar pra vocês Drop isso aqui, ó Eu vou pegar a Mobzilla Scale Pra mostrar pra galera Calma Calma Nossa Senhora A gente matou a Mobzilla A gente matou a Mobzilla Quem é a Mobzilla perto da gente, Pedro? Calma aí Olha só, galera Pegamos Mobzilla Scale Pegamos um bloco de diamante Carne, osso Um monte de coisa E é isso que dropa A Mobzilla A Mobzilla Sei lá Não sei também Enfim, galera Nós conseguimos matar a Mobzilla Eu aqui vestida de mulher maravilha O Pedro tava com a Com a Guardian Royal Guardian Sword E armadura também E eu espero que vocês tenham gostado O último episódio da nossa série Vai ser lá no canal do Pedro Então não percam Que vai ser muito bom Amanhã, galera, 1h30 da tarde Amanhã, 1h30 da tarde É isso aí Um beijão pra vocês E... Falou Tchau E aí, gostou do vídeo? Não sai daqui sem deixar o like, hein Se você é novo aqui no canal Se inscreva pra assistir outros vídeos Esses aqui são outros vídeos Que eu separei pra você assistir É só escolher um, tá bom? Tchau